Bem-vindos ao Médiaula no módulo de Pediatria e Imunizações 2. Meu nome é José Maria Barros Barcelos Júnior, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Pediatria graduado pelo Ipseng, Instituto de Previdência e Servidor do Estado de Minas Gerais, Medicina Adolescente pelo Hospital das Clínicas da UFMG e atualmente professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho das vacinas propriamente ditas, lembrando que na aula de imunizações nós demos apanhado geral sobre os conceitos de imunizações, falamos do calendário e fizemos questões. Agora nós vamos falar algumas particularidades de algumas vacinas, só para a gente agora reforçar os conhecimentos dessa área. Com relação aos tópicos, vamos falar da BCG, da pentavalente, rotavírus, uma breve diferença entre VIP e VOP e falarmos da hepatite A e finalizando com essas questões. Primeiramente, lembrando que a BCG é uma vacina, como eu já disse anteriormente, intradérmica. É a única vacina que é feita de uma forma intradérmica. Não se revacina mais, relembrando, quando se não tem a pega vacinal no sexto mês, como se fazia anteriormente. E o que a BCG faz? Ela protege contra as formas graves da tuberculose. Ela não previne contra a tuberculose, e sim as formas graves da tuberculose, para que ela não chegue nesses níveis avançados. Lembrando que ela tem algumas particularidades, que em recém-nascidos com menos de 2 kg ela não pode ser feita, ela tem que ser feita a partir de 2 kg. Lembrando que a BCG também pode apresentar reações adversas, como gânglios, que podem chegar a suporar. E nesses casos nós temos que fazer propedeutica de imunodeficiência, tanto é que em alguns locais já se faz o exame de SQUID, que quantifica os linfócitos T, para ver se tem alguma predisposição, se tem alguma imunodeficiência já congênita. E nesses casos, como a vacina BCG é de um bacilo vivo atenuado, não se faz a BCG até que se faça o SQUID. Mas não é a nossa realidade do SUS, a nossa realidade, e isso não vai ser tão cobrado nos concursos. Pode vir uma cobrança dessa, dentro do diagnóstico de imunossupressão, que é um exame que já pode ser feito já ao nascimento. Mas lembrando que a BCG, quando você tem uma reação adversa à BCG, você tem que fazer a propedeutica. Agora eu vou falar um pouquinho da vacina pentavalente. A vacina pentavalente, ela previne contra difteria, qualquer luxo, teto, neopatite B, hemófilos e influenza. A forma celular é celular, que nós vamos estar falando um pouquinho agora do componente perturso. É uma vacina, essa vacina é uma vacina muito reatogênica. Aqui nós temos um videozinho, de um bebezinho, que ele, com dois meses, recebeu essa vacina. Nesse vídeo, você vê que ele está muito choroso, ele mal consegue se mexer, dentro ali da manta, que ele está sendo ali abrigado, justamente porque o corpinho fica muito dolorido, é uma vacina muito reatogênica, principalmente a vacina celular. Por isso, existe no mercado a vacina celular, que não é fornecida no nosso sistema único de saúde, a não ser para pacientes que apresentem uma síndrome hipotônica hiporresponsiva, que seria uma reação adversa, grave, a vacina de flacidez, de hipotonia, de cianose. No caso desse bebê, infelizmente, ele apresentou apenas, apenas assim, apenas dor, irritabilidade, febre, que não é, e não seria um critério, dentro do Programa Nacional de Imunizações, para que ele recebesse a forma acelular do componente pertursis, que é uma forma mais purificada, e por consequência, menos reatogênica.